Sobrevivência Escolha suas batalhas com sabedoria. Cada morte conta. Escolha suas batalhas. 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 Sem mais vidas para o seu time Falta um minuto Nenhum time tem vidas sobrando Sem piedade agora 30 segundos Ambas as equipes estão sem reservas Acabe com isso 10 segundos Falta um adversário Desempate ativo O fim está próximo Lutem! Você foi nocauteado Vocês obliteraram os inimigos Empate acirrado Quem irá sobreviver? Três vidas restantes Dois derrubados Foram todos eles? Foram todos eles! A equipe inimiga está sem reservas Acabem com eles Resta um minuto Os inimigos estão sem segundas chances Sem mais vidas dos dois lados Estou com os derros à flor da pele Resta um inimigo Você está nocauteado 30 segundos Ambas as equipes estão sem reservas Acabem com isso Vocês aniquilaram eles Vocês têm eles nas mãos Acabem com isso Três vidas restantes Vocês estão sem vidas Continuem lutando mesmo assim Falta um minuto Não tem mais ninguém para lutar no seu lugar Então lute Você foi nocauteado Não foi desta vez Vocês foram derrotados Empate em ponto decisivo Acabem com eles primeiro Três vidas restantes Três vidas restantes Três vidas restantes Três vidas restantes Acabem com ele Três vidas restantes Três vidas restantes Três vidas restantes Um minuto. Os inimigos estão sem segundas chances. Falta um adversário. Sem mais vidas dos dois lados. Ou com os vermos a flor da pele. Todos os inimigos abatidos. Todas as vidas gastas. Vitória total! Eu falo pra todo mundo que você é o meu guardião favorito. Quem se importa? Você luta igual um animal.